O meu nome é Steven Rod e o meu trabalho é animar o máximo de pessoas possível. Isto significa muito para mim. Tenho vindo a trabalhar arduamente para isto. Já não sou uma criança que sonha estar em grandes palcos. Agora, este sou eu. Tem a ver com sentimentos e os momentos únicos que consegues fazer as outras pessoas viverem. Cada vez que subo para um palco, a responsabilidade é enorme e tenho que dar o meu melhor. Não interessa quantas pessoas tens à tua frente, quantos shows tens por cada temporada ou em quantos países consegues tocar em apenas um ano. Eu cheguei até aqui por alguma coisa. Cheguei até aqui por causa de emoções. E é isso que vamos partilhar. Então deixem que me apresente novamente. O meu nome é Steven Rod. Isso é o DJ.